Não faz mal, amanhã de manhã eu pego testemunha de todo aquele povo que viu que ele morreu na obra, que ele não foi atropelado não. Não quero mais não, seu Mário. Não, a gente prova que tudo é mentira, a gente prova que tudo é mentira e vai começar tudo de novo. Não, seu Mário, não pode ser assim mais não. A senhora tem muito direito ainda a receber a atenção. Mas eu tô cansada, seu Mário, cada um vem aqui e me diz um troço, eu não quero mais não. Não é justo? Veio gente aqui, me enganou, falou mil coisas, cada um fala uma coisa diferente. O seu mesmo, quanta coisa você mandou fazer que eu fiz, sabe? Assina aqui, eu assino, não assino, eu não assino. Eu tô cansada, sabe? Eu não confio mais em ninguém não. Eu quero pegar meus filhos e ir embora daqui.